Bem pessoal, olha aí o lugar que a gente tá No meio do mato aí, quase num brejo Lá tem um pedacinho de molho d'água e ele vai seguindo Forma aí, como se fosse um córrego até o final, até aquele final lá Nós vamos fazer uma pesquisa aí pra ver o que tem O lugar é muito bonito Vem em cima do morro, toda essa água aí, tudo é jogado nesse canalizado, nesse córrego E vamos dar uma pesquisada aí pra ver o que tem Vamos lá Olha essa formação aqui Até perigoso Até perigoso passar um detector aí Vamos lá Se a gente encontra alguma coisa Esse olho d'água aqui é o início Dessa vala Que na verdade é um riacho, um olho d'água que vem A água que vem descendo do morro E pode tá trazendo alguma coisa aí E aí E aí Chamar a assistência aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá O princípio é ferroso? Pode ser Pode ser uma pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode ser Pode ser Mãe 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 E aí que é esse aí. Onde? Esse aí, ó. Ah, tá, aqui. Vamos ver se é. Caramba. Por isso aí, mas era. Caramba, vamos ver. Quero ver se eu sigo sem corte esse vídeo. Nesse córrego aí. Vamos ver o que. Ah, um lajeado muito bonito. Um lajeadão aí, pessoal. Essas caçadas aí no mato aí, é uma maravilha. Vamos tirar o estresse. A água vem descendo aí, o gado acaba vindo para beber água. Nas outras caçadas aí, a gente já já chegou a analisar aí que tem bastante pedra-ferro, solo mineralizado, bastante mineralizado. Mas tem umas pedras aí que é bem interessante. E aqui no córrego pode ter alguma coisa aí que venha que vem trazendo aí no morro. vamos dar uma olhada o que que é. Vamos dar uma olhada o que que é. um pouco mais fundo. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Interessante entender que é macio essa terra aqui né, cara que ela voltou Que estranha Tá mais Será que a pedra caiu de novo, vamos ver Não Tem o tacopinho para tirar no teu bolso aí É esquecido Acho que tá mais pro meio aí Ah, não é um sinal falso Tem alguma coisa, vamos cavar mais Acho que mais pra Esse meio aí Vamos com essa pedra aí Uma pedra ali, vamos ver o que é Opa Olha aí Olha aí, olha aí Achamos Achamos aí né Vamos guardar isso aqui para não tirar o lixo Que é lixo Vamos botar de volta aí Vamos botar de volta aí Se eu conseguir aí Vamos continuar aí Porque o vídeo vai ser sem corte Pelo menos nesse corre Eu quero fazer ele sem corte E aí Um arame farpado faz parte né foi só das folhas mesmo um lado muito interessante esse aqui a cada sinal aí que mas não firma não então é o sinal que ele não está firmando não deve ser o terreno mesmo ele tem que firmar o sinal toca na bobina ali riacho não é um córrego uma nascente pode ser até da chuva mesmo não sei se chega a ser é uma área úmida e vem trazendo da chuva é melhor ainda que vem trazendo e acumulou 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 aqui que chegou a fazer um poço aí e na bobina é sensível cuidar aqui para não não ser batizado nas águas não dá para pisar aí não aí vai ser ruim não Eu vou até o final ali para esse vídeo não ficar muito tempo, porque eu estou fazendo eles sem cortes. Quero ver esse final aqui, que é o final aqui da reservatório que fica de água, provavelmente da chuva, deve ter uma área úmida aí. Aproveitar e pedir para você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, que é para ajudar a fortalecer o canal. Encerrando por aqui, encontrado aí esse arame farpado, alguma sujeira aí e foi lá de cima que a gente desceu dessa vez. Mais uma vez, um forte abraço a todos aí, se inscreve no canal e até a próxima caçada. Um grande abraço.